Já vejo as manchetes Liga da Justiça falha Palhaço mata milhões Fala galera, aqui é o Frank Lavin News de hoje Nós vamos ter o novo jogo da Liga da Justiça Injustice, deuses entre nós Também falaremos um pouquinho do novo filme de Matt Damon, Elysium E vamos especular um pouco mais sobre o novo game de Cavaleiro das Trevas Que estreia em outubro, o Arkham Origins Bom, como todo mundo já deve ter visto ou expetado algo sobre o Injustice É um jogo de luta com os principais heróis e vilões da DC A história não é nada original, nada que nós não tenhamos visto antes Mas é contada de uma maneira totalmente diferente E pra variar, o Batman é o fodástico da história de novo O Batman é demais O jogo é ótimo Quem jogou o demo vai perceber um leve aumento na velocidade do game E isso é muito bom, ele ficou mais dinâmico Ele é feito pela menos produtora do MK O MK, o Nether Helms, distribuído pela Warner Bros E ele... Não dá lá como não fazer comparações com o MK Mas... O Mortal Kombat é uma coisa O Batman Justice é outra Bem diferente Os combos eu achei mais fácil de dar do que no Mortal Kombat Você usa muitos elementos de cenário No joystick aumenta bastante os combos e os danos E dependendo do cenário Os danos que você... Que causam são maiores Nesses cenários é mais difícil fazer isso Quando o adversário tiver essa... Usar essa análise como arma Não tem como não falar... Da dublagem A dublagem... Tem que ser... Um parâmetro para os próximos jogos a serem lançados dublados São todas as vozes originais... Do desenho animado da Liga da Justiça que passava no SBT Cara... É um show de bola a dublagem Impressionante Porque quando eles pedem tubuladores profissionais para fazer isso As cenas tem emoção, as cutscenes são muito legais Olha só o que o Dream está fazendo Como eu falei ali... Usando os cenários Esse é um especial do Flash Bem bacana de dar Mesmo especial é muito fácil de dar Não tem nada mirabolante Tem que fazer uma sequência enorme Nos finais das lutas não tem como você não querer um finishing Porque fica o bonequinho caído ali O personagem fica caído e você... Dá um golpe no Z4 das vezes Mas mesmo assim é muito bacana Até agora foi o melhor jogo de luta que eu joguei Não desprezando Mortal Kombat e nem Street Fighter 4 Mas... Esse foi show de bola Bom lá galera, vamos passar para o próximo Muito tem se a falar sobre esse novo filme do sul-africano New Blue Camp Mesmo diretor do Distrito 9 E quem vir do Distrito 9 sabe que o cara entende do arriscado Sabe fazer uma ação com conteúdo O filme se passa no futuro logicamente Onde os ricos são mais ricos e os pobres são mais pobres Nem tão no futuro assim Nossa realidade também não difere muito disso Só que lá a alta tecnologia a manda E quem tem dinheiro mora neste lugar chamado Elisa Matt Damon é o nosso protagonista Ele quer destruir esse lugar para que todos vivamos em igualdade Alice Braga faz uma enfermeira A Judy Foster é a mega empresária dona desse lugar E obviamente vai fazer tudo para que isso não aconteça Wagner Moura é um hacker revolucionário Que dá Que constrói uma bio-armadura para o Matt Damon É, tem bio-armaduras nesse filme também E você vê que a atmosfera do filme é suja Semelhante à do Distrito 9 Temos Charlton Copelson também Que era o protagonista do Distrito 9 Que vai fazer o antagonista nesse filme Ele é o cara que vai caçar o Matt Damon Muito tem que ser falado mesmo sobre esse filme Esperamos que seja tudo que o trailer nós mostra O trailer é bem bacana Fiquem aí pessoal Não tem muito o que comentar Porque não tem muita informação O filme estreia dia 20 de setembro aqui no Brasil E em agosto nos Estados Unidos Espero que seja ótimo Pelo menos o trailer diz isso Galera vamos lá Um curtir mais no trailer E vamos para o próximo Eles vão te cumprir A parte da terra por isso Como se sente Wayne Bom, antes que alguém fale alguma coisa Eu sei que esse não é o trailer do Arkham Origins Esse é o trailer do Arkham City Mas eu achei melhor falar em cima de alguma imagem Do que só de fotos Que é só uma que existe na internet Sobre o Arkham Origins E aí vai aparecer alguns vilões Que vão aparecer no Arkham Origins O Arkham Origins você passa Antes dos dois primeiros Batman Do Arkham Asileon e do Arkham City Vai ter um Batman mais novo E conhecendo seus novos adversários Os vilões que aparecerão nesse novo game Serão o Coringa obviamente O Espantalho O Killer Croc E o Máscara Negra Sendo que o Máscara Negra Será o principal vilão Desse novo game do Batman Ele que contratará Oito assassinos para que caçem o Batman O único confirmado dos assassinos é o Slade A Caçadora provavelmente E o Deadshot obviamente estarão nesse novo game O lançamento será em 25 de outubro nos Estados Unidos Não sei se aqui também será a mesma data Para todas as plataformas PC, Wii U, Xbox 360 e PS3 Esperamos que seja um game digno da franquia Batman Já que a Rocksteady não faz mais parte desse novo projeto E sim somente a Warner Mas eu acho que a Warner não vai pisar na bola Quando houver mais informações Eu estarei postando pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Espero que tenha informado um pouco para vocês Se gostar dê like lá Inscrevam-se no canal Tudo é bom, como sempre Um abraço Até o próximo Frank Larrion News Valeu galerinha Um abração